A Rolinet Fibra Óptica é líder em conectividade no mercado de Rolin de Moura e região e está lançando uma mega promoção, onde quem ganha com exclusividade é o cliente. Trazendo para o usuário o que existe de melhor e mais moderno hoje no mundo das telecomunicações. Então estamos lançando hoje os planos residenciais, o plano home, o plano fast, o plano globe e o plano black para aqueles que gostam de ter alta performance na transmissão de lives, os jogadores. Então assim, a gente tem um plano ideal para você poder usufruir do melhor da internet. Sem contar a estrutura moderna que a gente tem para oferecer para os nossos clientes, profissionais qualificados, suporte técnico até as 10 da noite, em finais de semana, feriado. Então a nossa equipe está preparada para melhor atender e oferecer o melhor da internet aqui na nossa região. O primeiro plano, que é o plano hoje, o plano de internet fibra ótica residencial, o plano home, que é o nosso plano de entrada. O plano home, ele tem 50 MB de download e 50% de upload. É um plano que você vai conseguir ter aí, conectar 4 dispositivos, certo? Você tem link redundância nesse plano, você tem suporte técnico até as 22 horas. O plano fast, ele é um plano de 100 MB de download, só que os nossos clientes e quem não é cliente que estiver contratando, vai ganhar 20 MB de download de brinde grátis. E mais 50% de upload no plano fast. Os benefícios do plano fast, ele é hiper velocidade, ele é indicado para até 6 dispositivos, ele tem links em redundância também, tem o suporte técnico até as 22 horas, roteador de alta performance, ele tem 50% de upload e tem também os 20 MB grátis de download. Internet Gold residencial, é um plano de 200 MB de download com mais 20 MB grátis, 20 MB de download grátis. Então você contrata 200 MB, você ganha 220 MB grátis no plano Gold. O plano Gold, ele é indicado para até 8 dispositivos, ele também tem link em redundância, ele é hiper velocidade, ele tem técnicos até as 22 horas também, download ilimitado, você pode fazer o tanto de download que você querer. E agora o plano, que é o querido aí pelos gamers, né? Que é o plano Black. Esse é o plano Black residencial de internet banda larga. O que é o plano Black, Josimar? O plano Black, ele é um plano de 300 MB. 300 MB de download, 300 MB de upload. Isso mesmo, ele é um plano simétrico, velocidade igual. O plano Black, você ganha 20 MB de download grátis. Você contrata 300, você vai ter 320 MB de download, certo? Quais os benefícios do plano Black, Josimar? O plano Black é um plano hiper velocidade, é o plano recomendado para você que gosta de jogar, é um plano indicado para até 10 dispositivos residenciais. downloads em alta velocidade, tem o link de redundância, atendimento. O atendimento do plano Black, ele é um atendimento exclusivo. Você que tem o plano Black, tem um atendimento exclusivo. O Wi-Fi Premium do plano Black também é grátis. Você que contrata o plano Black, o Wi-Fi Premium dele é grátis. Vai com um roteador de alta performance. Então, assim, para mais informações, liga aqui para a gente, vem aqui na loja que você vai ver todos os detalhes desses novos planos, tá? Marca aí na cabeça. É o plano Home, Plano Fast, Plano Gold e Plano Black. É a nova modalidade de planos da Rolinet Nortitel. É a nova modalidade de planos da Rolinet Nortel. É a nova modalidade de planos da Rolinet Nortel. Tchau, tchau.